Essa descidinha aqui você com certeza vai reconhecer, né? Que estamos o quê? De volta pro meu ancochilio Com cara de sono Que eu dormi até tarde Dormi muito, muito tarde, gente Chegamos, fomos fazer juntar, descansar Vem algumas coisas que tínhamos pra fazer burocraticamente falando A gente veio com um tempinho pra gente não correr pra... Ai, tô enganchada aqui Não correr pra resolver essas coisas Pra quando nós voltarmos ao trabalho não ter estresse, sabe? Hoje nós estamos de folga Mas, quer dizer, a gente ficou de folga um tempão Ai, coisa enrolada Não vou tirar nesse vídeo, não Vou deixar pra depois que eu desligar a câmera Um cordão enganchou no outro Tá me dando angonia No percurso Voltando ao assunto que eu nem comecei Depois eu arrumo isso aqui Mas voltando pra casa Acho que vai dar pra vocês verem aí ao longo desse vídeo Na verdade eu mostrei quando nós estávamos no aeroporto Que é ao redor de Trunça Nas ilhas, vizinhas, nos topos das montanhas Ainda tem muita neve Mas aqui em Trunça Na ilha, embaixo Não tem mais Só no topo das montanhas ao redor E aqui, gente Fica com neve no topo das montanhas Praticamente o ano todo Tem montanha Que a neve nunca derrete Que fica lá o ano todo Mas aqui embaixo É meio que Sei lá Uma área menos fria Eu ia dizer quente Mas não é Que você vai sentindo Que a primavera vai começar agora Durante o mês de julho De julho não De junho De junho Eu estou pulando o mês Tanto que Agora Que nós temos Olha, eu vi uma fumaça do frio Está fazendo frio Estou com isso aqui Porque eu estou assim Otimista Porque eu vou pegar carro Vou de carro Mas está frio Agora está 3 graus Não está quente Está frio E sem neve Você sente que está ainda mais frio Mas Eu Me perdi Tem um carro ali Olhando para mim O homem está olhando para mim Eu estou Pensando se ele vem para cá Foi para ali Deixa eu ver se eu consigo Raciocinar aqui O que eu estava fazendo Agora É que A primavera do Ártico Vai começar O mês de junho E agora Que tem O brotinho Das plantas Das flores Do geral Começando a aparecer Aqui Vou mostrar isso aqui Para vocês Aqui vai dar para vocês verem Olha Agora Que está começando A nascer Isso aqui Está vendo Isso aqui vai ser Tudo folha Para essa árvore Mas ela ainda está assim Todas as árvores Aqui do condomínio Estão assim Quando você olha De cima Que nem eu mostrei ontem Quando a gente estava Voltando para casa Você vê só aquele mundo Cinzento Assim Parecendo que está Tudo queimado Porque olha Aqui Isso está vivo Não está morto não Só que agora É que vai começar A brotar E dar folhas No geralzão Sabe E aí A gente já Meio que está Na porta do verão Não é mais Primavera No sul europeu Nós praticamente Estamos Terminando a primavera No restante da Europa E aqui No ártico É que está começando Deixa eu mostrar Para vocês aqui Essa graminha Já começou a ficar Mais verdinha As árvores lá Estão todas Cinzentas Ainda Ainda tem neve Bem aqui Um bolo De neve Derretendo Mas Já dá para usar Bicicleta Já dá Para correr Com uma roupa Mais leve Não sei se a câmera Dá para pegar Essas árvores aqui Estão cheias De brotinhos Verdinhos A grama aqui Que demorou muito A neve daqui Derreter Ainda está meio Meio queimada Meio marrom Mas já já Ela está verde 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 E agora Aqui está assim Primavera Já está aqui Na área E nós estamos Pronto agora Para começar A usar a varanda Começar A nossa plantação Esperar Dia de sol Parece que agora Vai Eu queria mostrar Para vocês Que agora Que o ártico Vai dar aquela Guinada Rumo ao verão E mostrar para vocês Como que o egg Ele voltou Gente Ele está todo Acabado aqui Isso aqui dele Está tudo despelado Fez muito sol Em hoje Muito, muito sol E a gente está Indo lá na farmácia Comprar um remédio Para ele Falei para ele Que a gente A gente não Que eu Vim aqui fora Mostrar o que já tem De primavera Agora Primavera super Tardia Para vocês E ele Não saiu De dentro De casa Eu te espero Lá fora Vou voltar aqui Para achar ele Cadê ele Eggel Ah, ele está tirando Roupa da máquina Sabia que ele ia fazer isso Ele acha que Se eu tirar aqui E voltar E a gente começa já Estamos lavando as roupas Eu pensei que você Ia deixar isso Para quando voltasse Nós estamos lavando as roupas Que a gente Trouxe de viagem Ele está tirando De lavar Para secar Então Deixa eu esperar ele aqui E já já Eu mostro Como ele está Para vocês Agora Ele passou um creme Mas eu não sei Se dá para vocês verem O quanto a pele Aqui está sensível Quando ele tomou o banho Ficou tudo assim Levantado A careca dele Olha aqui Está toda Aqui não é careca Aqui ele raspa Mas dá para ver ali O couro cabeludo Está todo Descamado Nunca foi queimado O sol Essa é a primeira vez Você nunca foi queimado Mas agora você está queimado Queimou até demais Apenas era queimado No Brasil Na Noruega Foi a primeira vez? Talvez é algo errado Como o sol O sol? O sol O sol No atmosfera Você acha? Teve febre e tudo Foi uma insolação mesmo Bem pesada Mostramos para vocês Agora já está melhor Está melhor, não está? Já Só o creme Foi melhor Vamos na farmácia Porque a pessoa Se queimou Insolação Ele Eu nunca fui queimado Mas agora você está Vamos lá na farmácia Para achar um remédio Para ti Colocar na Na careca Queimada Queimado Sem mais As pessoas pensam Que aqui na Noruega Não faz só o nível Torra desse jeito Egui Não é normal Foi algo Não sei O que é? E foi só O máximo que chegou lá Foi 21 graus Gente 21 graus Fez isso aqui Estava super Mas eu não sei Porque Normalmente Não é forte Desolado Talvez algo Errado como atmosfera No globo terrestre Algo errado Na atmosfera Não aguento Pega lá O L Eu vou dirigindo Vou colocar o L Aqui para mim Que eu vou dirigindo Lá para a farmácia E ele vai No carona Está com a chave não? Ué Não abriu A chave está no bolso Se a chave está perto Você toca Já abre Sabe? Ele não abriu não Abriu Tem que pegar o L Love Não Eu pego Deixa eu colocar aqui Esse L Para sinalizar Para os outros motoristas Eu como tenho Algo chamado Melanina Falo para ele Estou me enganchando aqui Eu só dei Assim uma bronzeada Né? Eu realmente Dei uma bronzeada Não queimei Nossa Agora está cheio De carro grande Aqui Você entra A altura disso Você entra fazendo assim Vai dar certo Eu só fiquei Eu acho Eu dei uma Bronzeada Estou com aquela Cara de saudável Aquela cara de praia Mas eu não cheguei A ter a insolação não Foi só ele mesmo Até a próxima Luz Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De 1 a 10. Que nota eu tirei? Pra estacionar aqui no shopping hoje. Tirei 10, olha. Que generoso. Muito cuidado quando nós abrir as portas. Por causa disso. É muito perto. Outros carros. Ele morre de medo de arranhar outro carro. Eita, Lele. Conseguiu sair? Ah, sim. Ah, sim. Dê a minha câmera. Vou dar. Foi muito bom isso. Estacionamento. Está torto, Wegel? Não muito. Eu achei um pouco torto. Claro, é possível. Ainda mais reto. Reto, mas... Não problema. Por causa de todo carro está dentro das linhas. Ah, ok. O Wegel é muito generoso, viu? Porque se fosse meu professor... Ó aqui, ó. A linha e o carro. Eu ia estacionar de novo. Você está sendo muito generoso, Wegel. O carro está torto. Está muito torto. Para mim, se eu fiz isso, eu acho que é ok. Tá bom. E os outros motoristas vão achar o mesmo? Eu acho. Então tá. Não estou vendo nenhum carro tão torto quanto o que eu coloquei, gente. Mas esse, para... Então é muito... Isso é ruim. É... Ah, porque o Wegel está usando outros critérios, ó. Esse cara aqui, ele está falando que está sendo errado. Porque o cara não está... Está quase em cima da linha. Você vê, é muito mais pior. Como o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, não faz mal. Mas esse é... Faz isso no lugar. Ficar menor. Ah, entendi. Então tu pode ficar até de pé para cima. Dentro do teu espaço. Se tu atrapalhar o espaço do outro, aí tu já não estacionou bem. Também, né? Ali, ó. Tipo esse aqui, ó. Analisando os outros motoristas agora. Tipo esse aqui. Esse? Você vê? Esse aqui? Esse aqui está em cima do lindo. Ah, ele estacionou errado. Ele está torto também. Eita, Lele. Eu pensei que o professor era generoso, mas não é não, gente. Ele é extremamente rigoroso. Tu pode ficar torto. Mardendo o teu espaço. Tá certo, Wegel. Mas ainda assim eu tirei 10. Foi boa nota. É, 9. Eu fui questionar a minha nota, olha. Diminuí. Fui para 9. Vou mostrar para vocês um porquinho. Um porquinho da farmácia aqui na Noruega. Diferente das farmácia nos Estados Unidos, que normalmente eu vejo os vídeos, que a farmácia mais parece um supermercado. As daqui costumam ser pequenas e não tem muita coisa além dos remédios, não. Agora começa a aparecer protetor solar, olha. Está começando a aparecer, por causa do verão. Aqui alguns produtos de higiene pessoal. Aqui mais protetor solar. Remédios, olha. Vai dizer, Wilkie. Na farmácia tem que ter remédio, né, minha filha? Aqui algumas coisas para cuidados dos pés, desde calo, unhas, aqui, ó, lixinha, para tirar aquela parte grossa do pé. Ah, tem óculos. Já comprou? Para alergia ao pólen. Ah, ele tem alergia ao pólen, ele usa esse remédio aqui. Caríssimo. É, Wegel? Quanto que é ele? Dessentos e quarenta e quatro. Coroas. Coroas. São apenas trinta... Dias. Sim. Você precisa de receita para comprar ele? Sim, quando tem receita, talvez o preço é metade. Ah, sim. Mas receita também... Médicos. Ah, para você pegar a receita, você vai pagar a consulta? É... Vai sair caro do mesmo jeito. Agora vai começar a galera, não. A temporada de pólen, que vocês viram aqueles brutinhos nas árvores? E ele, além de asma, tem alergia ao pólen. Também temos que pegar um creme para o teu rosto, Wegel. Vou mostrar aqui qual que é. Para o rosto não, para a careca despelada, né? Deixa eu ver esses daqui da La Roche. Essa parte aqui é de protetor, gente. Eu estou olhando como se fosse creme, pó, sol. Mas não é. Eu vou olhar para cá. Ah, aqui tem algumas coisas da L'Occitane, olha. Sabonete líquido, em óleo. Esse aqui é hidratante. Ah, esse aqui é bom. Uma coisa que agora está tendo nas farmácias, pelo menos aqui de tronça, é essa parte aqui, ó. Meio que de salão. Dá para fazer massagem, sobrancelha. Só que eu vi que você tem que agendar. Não tinha antes, não, gente. Agora está tendo, olha. Meio que um pequeno salão dentro da farmácia. Aqui tem mais produtos, olha. De beleza, higiene pessoal, no geral. São algumas marcas, olha. Que vai desde L'Occitane, Vichy, La Roche. E aí acabou a farmácia. Só isso. Aqui é a parte que ficou os farmacêuticos que você vai precisar de receita. Se você precisar de receita, vai ser aqui onde o Hegel está esperando. E lá atrás, você está vendo uma prateleira? Lá são remédios com receita. Então você pega uma senha, entrega a receita aí. E aí ela vai pegar o remédio para ti. E aí pronto, acabou. Se for remédio sem receita, você vai naquele outro caixa ali, ó. Está aquela moça. Acabou a receita. Receita não. O tour da farmácia. Nós viemos no mercado comprar algumas coisas que lá em casa está faltando. porque estávamos viajando. E eu vou fazendo aquele método rapidão, rapidola. Que a gente só contabiliza tudo aqui para sair mais rápido dessa vez. Mais rápido, mais prático. O papo foi. Está feito. Só jogo tudo aqui dentro da sacola. Já fiz um vídeo mostrando esse método de compra que eu gosto bastante. Você só joga aqui, vai contabilizando com a sua máquina, depois passa no caixa, paga tudo e vai embora. Vamos começar comprando pão, que não temos pão na nossa casa. Isso é pão que está na promoção. Olha, é mesmo. Qual é o pão que você vai querer hoje, Yegui? O pão de esvalbar. Trinta coroas. Vou pegar o pão de esvalbar. Peraí. Foi. Foi, 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 foi. Deixar ele ali, fatiar o pão. Parece que você está tendo um déjà vu, né, gente? Porque quando ele está em casa, é essa vida aqui, ó. Arruma as coisas, vai no supermercado, vai trabalhar, fatia pão, volta para casa, compra, limpa a casa. Todo dia ela faz tudo sempre igual. É essa a rotina. Me acordar às seis horas da manhã. Rock and roll. Ah, já não estou cantando. Ele viu eu cantando essa música, que eu canto demais lá em casa. Ele começou a dançar ali, vocês viram? Yeah, dentro do supermercado. Vou pegar aqui um pepino. Um pepino. Noruegueses embalam um pepino, gente. Eles alegam que é para manter a qualidade do produto. Mas imagine aí, quanto plástico não vai. Um pepino, às vezes um pimentão. Tudo em um plástico. Ainda bem que a Noruega é muito boa na questão de reciclar. Porque se não, menino, era plástico até umas horas. Leia aqui, Guilherme, o código do barro desse pepino. Leu? Leu. Coloco agora aqui. Já leu da salada também? Sim. Coloco aqui. Olha, no disso, tem um pimentão. Um pimentão no plástico. Um pimentão. É demais, Brasil. Ó. Eu acho tão... Sei lá. Eu entendo. Entendo por um lado e não entendo por outro. Porque como eles alegam, né? Mantém a qualidade do produto. Já que a Noruega não produz praticamente nada do que consome. E vem tudo de outros países. Mas é plástico. Então, ela realmente tem que ser muito boa no reciclar desse plástico. E eles são. São muito bons mesmo. O sistema de reciclagem aqui é muito rigoroso. Muito, muito rigoroso. Então, acaba que você diz, ok. Estou comprando um plástico até sem querer. Porque você compra, né? Esse plástico você leva pra casa. Mas depois você consegue se desfazer dele de forma... Menos dor na consciência, sabe? Levando pra reciclagem. Mas seria bem melhor se você não precisasse levar esse plástico pra casa. Enfim. Falando do Hegel, que ele é o moralista dos carros. E o Senna aqui é a moralista do plástico. Acontece. É plástico demais, gente. É plástico demais. Mas imagine por ano quantos pimentões... Só pimentão não são embalados. Quanto de plástico vai só nesse pimentão? É muito. E eu vejo que é difícil. Às vezes você fugir, sabe? Do plástico. Tem demais, 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 demais. Mas esse nem é o assunto do Líder. Líder está aqui na parte das cervejas. Falando em plástico. Aqui está ele na parte das cervejas. O que você está fazendo aqui? Aqui, Hegel. Vou virar a câmera pra ele. O que você está fazendo aqui, Hegel? Vou pegar cervejas. Vou pegar... Estou vendo? Essa é a minha marca preferida. Que é produzida aqui. Acho que eu já mostrei muito pra vocês. Cervejaria mais ao norte do mundo, né? Já mostrei muito, 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 muito. Essa daqui, ela tem o nome de um dos reis da Noruega. Rokon. Ele já foi rei. Leva a cerveja, leva o nome. Quanto custa essa cerveja, Rokon? Deixa eu achar ali o nome. Ó, aqui. 28 coroas. É latão? Você considera latão isso aqui? Ou latinha? Não, latão. Porque a latinha está aqui, ó. Ó a latinha. E o latão. O Hegel acabou de voltar de hoje junto comigo. Sabe o que ele está olhando aí, gente? Não dá pra ver, né? Por que você está olhando mala, Love? Porque nós vamos viajar para o Brasil. Ele já está olhando mala. Fazendo teste. Qual mala cabe em cima do quê? Você gostou dessa daí? Não sei se eu deixar esse homem comprar o supermercado todo. A gente não tem nenhum bilhete ainda pra ir pro Brasil. Ô cabecinha. Você quer rir da nossa cara? Você pode rir. Porque eu não sei. Eu não sei onde eu estacionei o carro. E como foi o Hegel que não estacionou, né? Como fui eu que estacionei. Ele também não lembra. E quando você tem um carro cinzento, nosso carro é meio grafite, na verdade. Enfim, acinzentado. Todos os outros carros. Ele está no terceiro andar? Aqui é no terceiro. Eu nem sei se foi no terceiro ou no segundo. Eu não lembro não, gente. Eu fiquei tão concentrada com o Hegel me corrigindo. Se eu tinha estacionado bem, se eu não tinha. Que nota eu tinha, que eu não tinha. Eu não lembro. E a cor do nosso carro. Tem mais um milhão de carros na mesma cor. Nem pela placa. Eu nunca olho ele pela cor. Eu vou pela placa. Só que dessa vez, nem pela placa eu achei. Ele não está ali, não. Vamos descer aqui no andar. É bem que o Hegel pegou o carrinho. Fosse com a sacola. Já pensou, Hegel? Só quando está ficando... Não lembro. Caduca. Não, você não... Ok, você não lembrar. Porque não foi você que estacionou. Mas eu não lembro. Eu fiz isso, eu não vou fazer. Então, não te preocupa. Eita, barulho. Então, a cor do que é a parede, é a mesma cor. Aí, para completar as paredes, não são tudo da mesma cor. Aí, ele fala, não te preocupa, não te estressa. Aqui, eu já fiz muito isso. Deixa eu ver se é nesse aqui. No segundo andar. Porque, realmente, olha as paredes. Eles são todas dessa cor. E aí, você vai diferenciando aqui, ó. P1, P2, P3, de acordo com o andar. Mas, quem disse que eu lembro? Eu lembro até que tinha um carro aqui, não foi? P1, P3, de acordo com o andar. Achou? Então, tá certo. Então, eu falei certo. Tinha um carro ali mesmo. Mas, eu não lembro do número, não. Aí, eu falei, gente, cadê o carro? Que não acha. Olha aí, ó. Tudo que é carro aqui é cinzento, é grafite, é da cor do nosso. Aí, às vezes, eu não acho. Você é uma motorista muito pauleira. Ah, tá ali, ó. É aquele ali. Pense na motorista. Que não sabe nem onde estacionou o carro dela. Não é, Hegelinho? Isso é o quê? Vida. Isso é a vida. Eu falo isso pra ele direto. Ele diz, isso é a vida. Assim é a vida, Hegel. O Hegel é muito, 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 muito teimoso pra tomar remédio. Ele não gosta de nada de remédio, gente. Ele detesta tomar remédio. Quando o Hegel vem tomar remédio, é porque ele realmente precisa. Tipo, o remédio da alergia do pólen. Ele toma, porque ele sabe que se ele não tomar, ele fica muito mal, sabe? Mas, cheguei em casa, fiz o jantar. Quando eu chamei ele pra comer, que eu olhei aqui a cabeça dele, o creme tava seco já, sabe? Porque eu tô hidratando, repondo, né? O creme pó-sol, cuidando. E aí eu falei, nossa, a cabeça dele tava toda ressecada. A pele, a pele tá saindo toda, gente. Toda, 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 toda. E aí eu dei o jantar pra ele. Falei, vamos jantar. Aí eu vi que ele não pegou a cerveja. E vocês viram que ele tava super animado lá no supermercado pra comprar as cervejas? Aí eu falei, ué, você não vai tomar a tua cerveja não? Você disse que ia tomar uma cerveja pro jantar? Aí ele disse, não, eu vou tomar depois. Ele despista, sabe? Eu vou tomar amanhã. Falei, hum? Aí eu toquei nele aqui, ele tava ardendo em febre. Ardendo em febre. Corri, peguei o termômetro pra ferir a febre. Ele tá com mais de 38 de febre. Aí eu falei, rapaz, tu não fala que tá com febre. Só que ele sempre fala assim. Eu até me pergunto se isso é uma coisa que todos os noruegueses falam você é só o Wiggle, porque ele fala assim, o meu corpo, com essas palavras, o meu corpo vai se organizar sozinho. E eu vou ficar bem. Eu disse, dessa vez seu corpo não vai se organizar sozinho. Eu vou ajudar o seu corpo a se organizar. Toma aqui um remédio. Aí dei um remédio pra ele, porque ele fala isso. Meu corpo vai organizar tudo sozinho. Meu corpo é muito inteligente. Eu digo, não. Seu corpo é inteligente, mas dessa vez ele vai receber uma cola da escola. Vai tomar um remédio. Aí nunca eu dei um remédio pra ele. Ele disse que ia deitar um pouquinho e acabou dormindo. Não tomou as cervejas. Agora eu já tô aqui editando o vídeo e vendo série. É isso. Ele tá bem. Eu comprei assim, né? Dentro do possível, né? Porque você tá com febre. Você tá com febre, né? Mas, tipo, tá medicado. Eu tô hidratando. Dando muito líquido pra ele. Pra ele também não desidratar. Tô cuidando. Então, acho que essa febre passa já já. É uma insolação. Ele pegou uma insolação mesmo. Bichinho, mulher. Tô rindo assim com dó. Com dó mesmo. Eu vou deixar ele dormir e cuidar dele. A gente vai se ver no próximo vídeo. Eu vou terminar esse por aqui. Não tem uau, que vídeo, que coisa, que informações relevantes. O rio que não tem. É só mesmo nós voltando pra nossa rotina. Tentando colocar as coisas no lugar, né? No primeiro dia já que a gente chegou. Já já a gente volta a trabalhar. Espero que ele esteja melhor. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Eu também volto a trabalhar, né? Parece que eu não volto. Já já ele volta. Voltaremos aos trabalhos. Só que agora sem neve. Deu pra vocês verem, né? Vai vir a primavera. Já já o verão. Então, agora começa a melhor fase, na minha opinião, aqui no norte da Noruega. Que é o verão com o verde. Sol da meia-noite. Poder usar roupas menos pesadas. Sapatos mais leves. Poder andar de bicicleta. Mas isso você vai acompanhar aí nos próximos vídeos. Quase que não sai, né? Mas eu sei que você me entendeu. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê. Tchau.